salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com a linguagem C dessa vez a gente vai fazer um projeto com a biblioteca alegro vamos fazer o nosso front-end né como prometi eu vou pegar aqui a biblioteca vamos utilizar C++ agora vou dar um nome para ela chamar de front-end alegro belezinha então ok vamos salvar uma pastinha aqui front-end vou criar uma pasta chamada source para a gente organizar o nosso os nossos arquivos salvei aqui dentro beleza vou utilizar aqui o nosso arquivo padrão já vem com a janelinha pronta deixa eu ver se ele tá salvo aqui beleza ctrl a ctrl c pode fechar ctrl a ctrl v ok vamos testar para ver se funciona tem que salvar o main salvar na mesma pasta né e tem que aparecer a nossa janelinha azul aí ok bacana bom agora a gente vai começar incluindo as bibliotecas aí necessárias né a gente vai fazer uma lista de imagens de roms de tudo então vamos utilizar o nosso código do tutorialzinho passado pra isso a gente vai ter que pôr o dirente ponto h h é diretório entre entrada string string vai ser ser mais mais não precisa pôr ponto h nem nada e vector ok porque uma mais aqui belezinha para utilizar a gente tem que indicar né e usem namespace apenas uma indicação de onde estão as bibliotecas vamos criar aqui a nossa função filha list de factor deixar o link aqui pessoal dá uma olhada no tutorialzinho passado para poder estar entendendo né a gente vai catar o nome dos itens de uma pasta fazer o front-end a gente precisa pegar as imagens pegar as roms belezinha diz que eu fiz o tutorialzinho antes aqui a gente coloca o endereço folder e a extensão vou testar para ver se não deu nada errado beleza nossa pastinha aqui né label from a parte frontal dos cartuchos né a gente vai fazer uma animaçãozinha é isso aí vou criar um ponteiro para gente poder pegar as imagens e de imagem né então vai ser e front rom a parte frontal aí da imagem das nossas roms nossos jogos beleza vamos criar mais um vetor aqui que vai ser a variável que vai estar recebendo o número de itens mais né que tem na pasta lá as imagens ou as roms ok chamar de cart list eu colar direto aqui a nossa funçãozinha né preciso fazer um cast aqui para char ao invés de food a gente vai colocar o endereço labels espaço front ok aqui a extensão também tem que fazer um cast vai ser bmp que a extensão que o alegre trabalha melhor joia joia bom agora aqui embaixo eu vou colar a nossa função né a funçãozinha filha listo vector ok só copiei lá do tutorialzinho passado é a mesma todas as instruções aí prontinha gente já testou ela vai retornar um vetor com o número de itens né uma coleção vou colocar aqui uma imagem do painel frontal só pra gente fazer um teste não dá erro né se você colocar imagem nenhuma vai dar um erro vou criar mais uma função uma função de menu que a gente vai fazer a seleção dos jogos e tudo mais né eu não preciso mais estar limpando o buffer porque a imagem vai ficar sobreposta vou chamar a funçãozinha menu vou diminuir aqui a velocidade do programa para 50 ok vamos criar a funçãozinha aqui de menu vou colar aqui o draw sprite da nossa imagem né e front rom testar aí o desenho do nosso atari só que eu vou deixar a imagem grande né 1280 por 720 para ficar bem grandona já 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 sai bom agora a gente vai criar mais uma função aqui vai ser labels função que vai que vai exibir a imagem das nossas leitos né as leitos dos cartuchos reparar que eu gosto de atari né gosto muito bom criar aqui nossa label um objeto de tipo string esse objeto de tipo string já tinha na biblioteca string que não conhecia ela vai pegar o endereço pra gente né eu vou colocar a pastinha da label aqui dentro para ficar mais fácil ok é mais rápido beleza tá aqui dentro label front então tá aqui os joguinhos beleza label front barra né para poder continuar e quando eu coloco mais igual para string eu posso estar juntando né vou colocar na frente do label front o nome da nossa imagem é o nome da nossa lei usando cart list a gente coloca o número do objeto que a gente quer no caso aqui é o primeiro né o zero ponto data beleza fez a concatenação aí vamos utilizar aqui o load bitmap para poder ele tá exibindo essa lei boa e selecionado ok a mesma coisa podia né dinheiro ponto data vamos testar aí pra ver é ainda falta né eu preciso chamar ela então vamos utilizar aqui o controle a seção dos controles dois e vou escolher a tecla up toda vez que eu colocar para cima ele vai chamar nossa funçãozinha de label né ela não foi chamada ainda por isso que não apareceu nada então beleza dou um toque para cima apareceu aí nosso primeiro label né primeiro cartucho adventure começa a letra a por isso que é a primeira joia joia bom agora a gente vai controlar isso né vamos estar trocando as leipos trocando os cartuchos vou criar uma variável aqui que é a nossa chavinha o número do cartucho vou colocar no switch list tudo de tipo inteiro né e agora dentro do card o número do cartucho vou substituir pelo sw list né no switch switch essa suíte ela começa com zero toda vez que eu colocar para cima na key up ela vai estar diminuindo e toda vez que eu colocar para baixo ela vai estar aumentando beleza dessa forma a gente vai estar seguindo a ordem alfabética e toda vez que eu subir ou descer eu tenho que chamar a função labels vamos testar para ver jóia jóia tá funcionando só que tá descontrolado né porque quando eu ponho pra cima pulo um monte de cartucho quando eu ponho pra baixo pulo um monte também pra isso a gente vai utilizar nossa travinha vai fazer com que pule de um em um e enquanto ela for falso eu coloquei pra cima beleza aqui eu verifico se alguma tecla pressionada pra mim poder liberar a trava dessa vez eu vou colocar ela igual a 3 pra gente poder empurrar os cartuchos pontos numa velocidade maior ou de um em um vai ser a escolha né belezinha se o carro for verdadeiro ele vai ficar voltando para trás vamos testar para ver jóia funcionando aí ou vai rápido ou se eu ficar dando toquinho eu vou trocando e fica mais legal assim né é isso aí dá para ver que os cartuchos não são apagados porque eu removi o clear né mas não vai precisar não beleza só que tem um problema se eu voltar vai dar um número negativo e a gente vai encontrar label nenhum e vai dar um erro no programa para poder resolver isso a gente tem que colocar um limite né se caso nosso switch list for verdadeiro e não for zero aí sim eu posso diminuir senão vai dar número negativo beleza vamos testar para ver tô voltando ele para na aventura e não dá mais erro beleza mas ele ainda vai dar erro se eu colocar mais do que o máximo de cartuchos né jogos ali ao yours revenge y é o último se eu for mais pra frente não tem cartucho da erro então tem que colocar aqui ele só pode contar até o máximo de números de cartuchos né switch list tem que ser menor que o número máximo de cartucho como é que eu pego cart list ponto sai que é o tamanho máximo menos 1 tem que ser menos que o máximo né ok testar que agora vai funcionar tanto pelo menos quanto para o mais o your revenge é o último ele para aqui e não dá erro bacaninha é isso aí fizemos bastante coisa vamos continuar no próximo tutorial espero que o pessoal tenha gostado gostei quem gostou dá um like aí sugestões vou fazendo aí que o pessoal não dá opinião então eu vou fazendo conforme eu vou tendo ideias beleza e a próxima aí galera valeu e aí o o o o o o